No Vale do Aço, transtornos e prejuízos também foram provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região no fim de semana. O que não faltou foi correria dos moradores para tentar recuperar móveis e pertences. O Marcos Guimarães está chegando com mais detalhes. E aí, Guimarães, você está na localidade aí, daqui a pouco vai identificar para a gente onde é. Começou essa chuvarada, a preocupação vem também aí no Vale do Aço, né Guimarães? Boa tarde para você, amigo. E aí, Nico, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Nós falamos ao vivo aqui, Nico, das proximidades do bairro Dom Helvestre, aqui em Coronel Fabriciano, conhecido também como Prainha, né? Aqui fica bem ao lado do centro. Ô, Nico, a partir desse ponto aqui a gente não consegue passar mais. Olha só, tem muita água. Pediu o Rodney para poder mostrar lá na frente. A gente vê no finalzinho ali um parquinho infantil para as crianças, né? A gente consegue ver o balanço, olha onde a água está atingindo o balanço, né? Está mais da metade dele. Aos fundos ali tem também um campinho, tudo submerso pela água. Muitas casas aqui também e muitos moradores também, ilhados, viu, Nico? A gente conversou há pouco com o morador dessa casa aqui. Tem aproximadamente sete pessoas na residência, eles não conseguem sair por conta da água. E aí, Nico, a partir daqui fica até arriscado mesmo de bote e até o local por conta da correnteza. Uma correnteza muito rápida, né? E aí os moradores estão aqui, eles ficam conferindo a casa daqui de longe. Chama a Andréia. Andréia, boa tarde pra você. Você está aqui, você vem aqui conferir sua casa que está lá ao fundo, né? Isso, isso mesmo. Venho sempre que eu posso, ouvindo aqui, passo o olho, ainda pra ver que o seu nível está baixando, como é que está, né? E aí você passou por um enchente em 2020, né? Novamente agora. Qual que é o sentimento? Ah, assim, de muita tristeza, né? Porque menos de dois anos, a outra vez foi a mesma coisa, perdi muita coisa. Porque assim, eles falam, eles falam negócio de método. A gente que não entende esse negócio de método, pensa assim, ah, vai subir e tal, tudo mesmo. Como dois anos atrás ela veio, assim, devastadora, eu pensei que ela não fosse vindo de novo, assim, né? E pegou a gente, por mais que a gente for vigiando, veio. Eu consegui tirar algumas coisas, coloquei na casa de vizinho. Mas ela, algumas coisas, não saiba que alguns móveis são maiores que a porta, a gente não consegue tirar. A gente deixa, levanta pra cima, né? Não deixa, a gente levanta pra cima, mas a água subiu muito, pelo jeito que alcançou onde a gente deixou os móveis, né? E é isso, né? Algumas pessoas estão na casa de parente, outras estão em algum lugar, eu estou na casa de um parente meu. E é isso, né? Torcer pro nível baixar. E isso, torcer pro nível baixar. Tá certo, muito obrigado. Ô Nico, portanto, aqui em Coronel Fabriciano, a Prefeitura estima que são aproximadamente 250 pessoas desalojadas. Portanto, elas estão em casa de parentes, estão em escolas. E a gente recebeu informação agora há pouco da Defesa Civil. A Defesa Civil esteve em alguns pontos mais críticos aqui da cidade, passando a informação de que a tendência, no momento ainda, é que o nível do rio, ele suba mais um pouquinho e a partir de amanhã, comece a baixar, né? Comece a baixar o nível desse rio.